Fizemos tudo o possível, mas infelizmente o menino não resistiu. Ai, Virgen Santíssima, se foi, meu Bonito se foi. E eu quero ver meu filho. O senhor é o pai do menino? Não. Eu não sou o pai dele. E eu quero ver meu bebê. Ainda não vai ser possível, senhora. Aguardem mais um pouco até que o corpinho dele seja transferido para o microtério. Eu sinto muito. Eu quero ver meu filho. Eu só queria ver meu filho. Eu quero 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 ver meu filho. Quando se foi? Se foi? Se foi? Se foi? Meu Deus. Sinto muito, Matheus. Sinto de verdade. Não. É todo jovenito, Matheus. Não. Por favor, Ayrteza. Não precisamente assim. Por favor. Amém.